Em Piratuba, foi inaugurado no dia 15 de dezembro de 2016, a ampliação do Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável. Encerrar o mandato investindo em educação e meio ambiente, prefeito, é fechar com chaves de ouro. Com certeza, desde o início da nossa administração, Norine e Mauri, nós procuramos dar uma atenção especial para a educação, para a saúde, para o turismo, para o meio ambiente, enfim, para o bem-estar da nossa sociedade. E nesse dia 15 de dezembro, a gente fica feliz, juntamente com o consórcio Machadinho, o Instituto Alcoa e a IG, poder entregar o terceiro e o quarto bloco da escola socioambiental, o do Centro de Referência Sustentável. E a gente fica feliz de poder estar investindo e tendo essas parcerias com essas empresas que, com certeza, fazem parte do crescimento do município de Piratuba. Adélio, foi na sua gestão como prefeito que foi criado o Centro de Referência. E como você vê hoje, com o passar dos anos? É, essa é uma ideia, assim, que nasceu ainda. A ideia surgiu ainda antes disso, quando nós éramos extensionistas rurais, em que aqui se instalava a usina hidrelétrica Machadinho. Se criou um Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável. O que é o Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável? É uma ideia maior do que a escola socioambiental. Aqui é um local em que tem a educação, tem a pesquisa e a extensão. E aqui, então, na educação, continua aquela educação que é dada na escola socioambiental. Na pesquisa, é um local de validação de pesquisa. Ou seja, as pesquisas acontecem nos centros de pesquisa e vem para cá, onde o agricultor também pode ver essas tecnologias que são criadas pelos pesquisadores. E extensão é aquilo que é o trabalho que a Ipagre fazia e que os agricultores, os turistas podem viver. Então, o centro realmente hoje é uma ideia grande, uma ideia assim como poucas, talvez, no Brasil, onde tem educação, pesquisa e extensão dentro de uma visão de sustentabilidade. E o consórcio Machadinho realizando um sonho. Mais uma etapa de um grande projeto social junto à comunidade. É verdade. Hoje é mais um sonho que está sendo realizado. É a inauguração da fase final do Centro de Referência e Desenvolvimento Sustentável. A ideia surgiu em 2007, a partir de uma pequena escola socioambiental que o município tinha. Aí, em contato com a comunidade e com a prefeitura, a gente conseguiu botar em prática uma ideia de transformar aquela escola que atende crianças de 7 a 14 anos, basicamente, fundamentalmente, essas crianças, transformar isso num centro de referência. Para quê? Para que essas crianças pudessem desenvolver todas as práticas necessárias de sustentabilidade. Desde compostagem, uso correto da água. E agora nós estamos finalizando com a construção de auditórios e mais salas para desenvolvimento de atividades. Isso totaliza mais de mil metros quadrados. Isso é um projeto que vai estar inserido dentro de uma área de 25 hectares que nós doamos para a prefeitura, para quem sabe, no futuro, transformar isso num parque ou estadual ou municipal. Renata, o que representa para o Instituto esse projeto aqui em Piratuba? É um motivo de muito orgulho para o Instituto Alcoa ter uma parceria tão importante com o Centro de Referência de Desenvolvimento Sustentável, com a prefeitura e com os demais parceiros aqui da região. Eu vejo como uma parceria muito bem sucedida, público-privada, que vai deixar um legado de sustentabilidade para a comunidade, para os alunos, para toda a sociedade em geral. Então, para nós, do Instituto Alcoa, é um motivo muito grande poder participar dessa iniciativa. O projeto Traços e Histórias Revivendo o Passado, e que traz o objetivo de nós estarmos colocando fotos do passeio de trem que fizemos. Em pedaços desse ano, nós trabalhamos um projeto chamado Traços e Histórias Revivendo o Passado. Nós fizemos uma visita na Casa da Memória, onde nós conhecemos um pouco sobre a Vila do Rio do Peixe, como era chamado antigamente. Fizemos um... nós passamos na trilha do trem, fazendo uma trilha, e fizemos um passeio na Maria Fumaça até Marcelino Ramos. Alguns alunos do turno vespertino fizeram alguns desenhos da Maria Fumaça, da Casa da Memória com a Estação Ferroviária. E aqui, nós colocamos algumas fotos de antigamente em Piratuba, onde aconteceu a neve, quando nevou aqui, a enchente. Assim foi, até chegar ao nome de Piratuba, em 1990. Para a nossa Polícia Ambiental, o que representa essas crianças de 7, 14 anos, está aprendendo a conservar o meio ambiente? É fundamental que as crianças ou que as pessoas, em formação, em idade de formação, de 7 a 14 anos, tenham a sensibilidade de conhecer o meio ambiente, de começar a tratar das questões ambientais, sabendo que ela é integrante, que ela é parte integrante do meio ambiente. E é uma fase que a pessoa mais aprende no seu dia a dia, é a educação ambiental. E aqui no centro, é essencial para que tenha essa ciência, tem uma formação que possa levar isso para o resto da vida. Soldado Rodrigo, da Polícia Ambiental Gaúcha. Rodrigo, esse trabalho realizado aqui em Santa Catarina, em Piratuba, o que representa na sua visão para o meio ambiente? Esse trabalho que é realizado aqui é um alento para o nosso meio ambiente, que eles vêm nos auxiliar o nosso trabalho, que a gente protege o nosso meio ambiente, que é um trabalho muito árduo, difícil. É difícil de as pessoas compreenderem esse nosso trabalho, mas com esse trabalho realizado aqui, as crianças estão aprendendo a fazer como cuidar do nosso meio ambiente, que a gente ensinando as crianças, vamos ser um adulto consciente. É isso que esse trabalho realiza. Nós estamos no lago de Machadinho, fazendo uma soltura de peixes. São duas espécies, dourado e curimatã. Ambos são espécies migradoras. Dourado é uma espécie de topo de cadeia, predador, que se alimenta de outros peixes. Curimatã é um peixe comedor de limo, de algas. E ambos são migradores, dependem do amplo espaço de rio preservado. E a função da soltura é manter o equilíbrio das populações de peixes. Ambas são espécies de importância, tanto para o equilíbrio ambiental, como para a atividade pesqueira. São espécies, alvo dos pescadores. Eu sou o Evo Isaniboni Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina. E nosso grupo trabalha com o consórcio de Machadinho, desde a fase de obra. Então, desde antes do reservatório, fazemos trabalhos com peixes aqui na região. Música 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 Música